Vocês são fora demais, coração Obrigada, de verdade Estou muito feliz de estar aqui contando para vocês hoje Obrigada por esse carinho maravilhoso, muito interço, de verdade Bom, eu vou tentar recompensar vocês da maneira que eu sei Vocês pensaram com a minha barra? Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.